A Copa Paulista estreia sexta-feira, sexta-feira começa a Copa Paulista com 15 de Piracicaba e Lemense, hein? 15 de Piracicaba e Lemense, sexta-feira às 20h. No sábado... A tabela lá. Então tá aí, ó, no sábado, esses são os jogos... Ah, é a tabela, é os jogos do comercial, né? É, os jogos do comercial. Você tem, a vez, se tiver essa tabela completa do grupo do comercial, né? Vamos lá, ó. Então tá aí, o comercial estreia dia 2 de julho contra o Sertãozinho. Tem jogos Primavera e Desportivo Brasil, Oeste e Marília. Bom jogo, hein? Oeste e Marília. Oeste e Marília. É, é... Sertãozinho e comercial. Noroeste... Não, aqui não é Oeste e Marília, não, tá errado. Então é Noroeste e Marília, Primavera e Desportivo Brasil e Sertãozinho e comercial. Esses são os jogos dessa estreia do grupo do comercial. Botafogo, folga, Botafogo folga nessa rodada. Ele vai estrear só na segunda rodada, dia 11 de julho, no próximo sábado. Tá aí, o Botafogo estreia na segunda rodada contra o Noroeste, né? E depois na terceira rodada contra o Sertãozinho. Na quarta rodada, o Comefogo no Santa Cruz, hein? No Santa Cruz. Botafogo e comercial dia 25 de julho. Então tá aí essa estreia da Copa Paulista. Charles, o bicho vai pegar. Tem muita gente contratando. Eu vi o Marília contratando, eu vi o Noroeste contratando. São Bento tá reforçando também. Dos grupos do comercial, né? Do grupo do comercial, que é Botafogo e comercial. Apenas o Marília e o Noroeste, né? Noroeste e Marília e o Sertãozinho, eu acho que desses cinco aí, tem três, no mínimo três ou quatro chances de classificar. Eu acho que o Sertãozinho corre por fora. Corre por fora. Nós vamos entrevistar o Alex Alves, que é o... Eu acho que nem o Marília, viu? Eu acho que ali o Noroeste, Botafogo e comercial vão brigar pra classificar pra próxima fase. Você acha Botafogo, comercial? E Noroeste. E Noroeste. É, eu acho que nem o Marília. Por mais que o Marília esteja se reforçando, mas o Marília não tá com essa base forte, entendeu? É um time que não conseguiu chegar nem na segunda fase da Série A3. Então eu acredito que o Noroeste vem forte. Renovou o contrato com o técnico Luiz Carlos Martins, né? Que é uma boa. Manteve a base da equipe, foi campeã da Série A3. Então o Noroeste vem forte aí nesse grupo, juntamente com o comercial e o Botafogo. O Botafogo, resta saber se o Botafogo, se tiver ainda na Série C do Brasileiro, no decorrer da Copa Paulista, o Botafogo também vai correr por fora. Eu acho que aí o Botafogo vai abrir mão da Copa Paulista, pelo menos até o Botafogo tiver a chance de se classificar e brigar, por que não, pelo acesso pra Série B do Campeonato Brasileiro. Mas Noroeste, comercial, vão brigar aí pra uma vaga pra próxima fase. Agora, as outras equipes, o Morales, eu acho que o 15 para esse Caba vem forte. Eu acho que a portuguesa vem muito forte, porque essas equipes querem uma vaga na Série D de dado do Campeonato Brasileiro. Não interessa muito a Copa do Brasil, mas a Série D, eles querem beliscar uma vaga. Então, eu acho que 15 para esse Caba, a própria portuguesa, vem forte, é muito forte aí nessa Copa Paulista, creio eu, viu, Morales? E estamos aqui confirmando então os jogos, Primavera e Desportivo, primeiro 15 para Cicaba e Lenense na sexta-feira, Primavera e Desportivo Brasil no sábado, Sertãozinho comercial também, Noroeste e Marília, todo no sábado. No domingo de manhã, Rio Claro e São Bento às 10 horas da manhã, o São Bernardo e Juventus, 10 horas da manhã e Portuguesa e Água Santa, Portuguesa e Água Santa estreia às 16 horas no Camindé. Essa é a Copa Paulista, gente, o bicho vai pegar e com certeza estaremos cobrindo todos os jogos de comercial. Você tem os times aí da Copa Paulista, tem ou não? Tem, tem sim. Tem como você passar os times? Tem, tem. A gente tem uma ideia, mais ou menos, como é que vai ser essa Copa Paulista? Vamos lá, ó. Porque tem times aí da 2, da 1. É, o grupo 1, ó, Botafogo, Comercial, Marília, Noroeste e Sertãozinho. Esse é o grupo... Então vamos lá, repete aí. Botafogo, Comercial, Marília, Noroeste e Sertãozinho. Classifica quantos? Vamos dar uma brincada? Classifica quantos? Classifica 2. 2? Então tá bom. E 2 por 3 em terceiro índice técnico. Vamos dar uma brincada, mas falando sério? Vamos lá, vamos lá. Eu cravo aqui, que classifica Comercial e Botafogo. E eu cravo Comercial e Noroeste. Comercial e Noroeste. É, porque se o Botafogo estiver brigando ainda na Série C por uma vaga, principalmente para subir para a Série B, o Botafogo vai focar a Série C. Então tá bom. Grupo 2. Grupo 2. Lemense, Desportivo Brasil, Primavera, Rio Claro, São Bento e 15 para Cicaba. 15 para Cicaba e São Bento. Eu também cravo esses dois, tá? Depois vamos falar o terceiro colocado aí, tá? Ó o grupo 3. Esse grupo aqui, meu Deus. Esporte Clube São Bernardo, Juventus, que não... O Esporte Clube São Bernardo, que não tem mais o Renato Peixe, hein? Não é um treinador da mais ou menos Esporte Clube São Bernardo. É o São Bernardo... É o 2, é o branco e preto, é. O outro tá na Série D, já tá classificado em primeiro, tá esperando só acabar a primeira fase. Juventus em segundo, Oeste em terceiro, em terceiro não, né, do grupo. Esporte Clube São Bernardo, Juventus, Oeste, Portuguesa, São Caetano e Água Santa. Rapaz, que grupo é esse? É Água Santa. Lembrando que o Oeste vai jogar com o Sub-23 porque o Oeste está disputando a Série D do brasileiro. Série D de dado. Mas o Oeste tem, empatou ontem, tá praticamente fora, tá muito difícil classificar. Aí vai perder a vaga do brasileiro. Aí vai, ele vai colocar o titular na Copa Paulista, entendeu? É, porque vai perder a vaga do brasileiro. Eu cravo aqui, eu cravo aqui, de Água Santa, São Caetano, Portuguesa, Oeste, Juventus, Esporte Clube São Bernardo, eu cravo. Porque o Oeste não vai classificar, eu cravo, Portuguesa e Oeste. Eu cravo São Caetano e Portuguesa. São Caetano e Portuguesa. Eu cravo, sabe por quê? Tradição, né? Tá. Agora, juntando os três grupos, os grupos que nós não falamos, Amarilha, Botafogo, Sertãozinho, Desportivo Brasil, Lemense, Primavera, Rio Claro, Juventus, Água Santa, Esporte Clube São Bernardo, desses times aí classifica mais três terceiros colocados. Pro Índice. Pro Índice. Desculpa, dois. 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 Aí o bicho vai pegar. Aí eu cravo, Juventus e Oeste. Aí você cravo, Juventus e Oeste. Mas aí não dá mais pro mesmo grupo, não tem condições, né? Não tem? Não tem. Aí é um só terceiro colocado por cada grupo. Então, assim, eu acho dificílimo. Também, até vou na sua vibe também, ô Charles, que vai depender muito da Série C, o Botafogo, qual time vai colocar. Mas vamos dar um exemplo aqui? Vamos dar um exemplo aqui, tá? A estreia do Botafogo. Vamos continuar que ele ganha do Campinense, certo? Ele ganha do Campinense, o Botafogo. O Botafogo entra no G8, vai enfrentar no sábado o Noroeste, certo? E no domingo ele joga com o Zequinha. Não, no domingo ele joga... A tabela lá, olha lá. Vamos lá, dia 11 de julho, Botafogo e Noroeste. Ele vai ter jogo no domingo, certo? Certo. Dentro de casa. Então ele vai ter que jogar um time alternativo. Olha lá, também do brasileiro. Então, ele vai jogar um... Dia 10 e 7, ó. Aí. Né? Isso, 10 e 7. Isso, olha lá. Mas o jogo do Botafogo, 10 e 7? Enfim, mas vamos lá. Ele joga na Série C, certo? Ele vai ter que jogar um time alternativo, correto? Sim, correto. Então vamos lá, ó. Olha o time alternativo. Morales. O goleiro da... O goleiro da... O terceiro goleiro. Vai jogar o terceiro goleiro, certo? Ah, não vai nem o Pascoal. Não vai o Pascoal, não vai. Terceiro goleiro. Morales. Salcedo. Matheus Santos. Martinelli. Ó. John Everson. É... Aí tem o Meia, que pode jogar Nicolas. Olha o time do Botafogo. Ah, mas tem o Sub-20 ainda também, né? Então, não. Olha o time do Botafogo ainda. Olha o time. Aí ele tem Caio Mota. Hã? É, então... Então, é um time alternativo, mas, entre aspas, time de Série C do Brasileiro. Talvez até o Cadubarone. Cadubarone, talvez o Dudu. Verdade. Exatamente. É, João Lucas. É, que é um time, mesmo sendo alternativo, é um time forte. Exatamente. Que vai brigar de igual para igual na Copa Paulista. E mais os jogadores que vão integrar do Sub-20, né? É. Mas eu acho que se o Botafogo focar a Série C do Brasileiro, tiver chance de classificação, ele vai abrir mão na Copa Paulista e vai com o Sub-20. Exatamente. Mesmo que time alternativo, né? Penso eu. Eu gosto também. Então, é isso aí que a gente espera dessa Copa Paulista. E tomara que o comercial estreia bem sábado lá em Sertãozinho. Estamos já se programando, como que vai ser, né? Se vai liberar cabine lá, não vai liberar. Você, torcedor comercial, estaremos cobrindo esse jogo comercial e Sertãozinho sábado lá em Sertãozinho. Nós vamos falar sobre esse jogo aí. E depois, né, a gente está tentando uma entrevista. Estaremos entrevistando o Alex Alves, treinador de Sertãozinho, ou amanhã, ou quarta, ou quinta-feira, falando com a gente.